Câmara Municipal de Osasco realiza a sessão solene, em homenagem aos 61 anos da cidade e também aos emancipadores. É de suma importância, até porque nós estamos falando de uma sessão solene, dos emancipadores da cidade de Osasco. Então, sem eles, nada disso estava acontecendo, nada disso seria possível se tornar a potência que a cidade de Osasco se tornou. Somos a segunda cidade na economia no estado e a sétima no país. Então, se não fossem esses senhores, essas senhoras que tiraram um distrito, fizeram um distrito da cidade de São Paulo, virá hoje essa potência. Então, é de muita importância hoje essa sessão solene. É uma coisa simbólica, mas é de suma importância para nós, os asquenses, e para eles que militaram, que lutaram pacificamente para essa grande conquista para o povo asasquense. Osasco, para mim, é tudo. Para mim, é tudo. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, dei de família, a tudo, eu devo ao Osasco. Então, Osasco, simplesmente, para mim, é tudo. A Frente Parlamentar, nossa história, desejou e aguardou muito esse momento de celebrar, junto com a Ordem dos Emancipadores aqui da cidade, os 61 anos de emancipação. Nós, a gente tem trabalhado em cima desse tema do resgate histórico, porque uma cidade, um povo, uma sociedade, sem lembrar, sem resgatar a história, está certamente fadada ao desaparecimento. Porque a história nos ensina, com os acertos e com os erros, como que a gente tem que viver o presente e preparar o futuro. Nós estamos muito felizes, nesse tempo, da Câmara Municipal reconhecer a importância, especialmente dos emancipadores, nesses 61 anos de trabalho dentro da cidade de Osasco. É muito importante para nós estarmos sempre relembrando aquela luta que foi muito importante no momento. Eu costumo dizer que o Brasil diz que hoje é um país polarizado, mas naquela época a polarização era muito grande. Existia o sim e o não brigando muito por essa vitória que nós tivemos agora. E para nós, emancipadores, esse reconhecimento é muito importante, porque é para manter viva a nossa história. E a gente está sempre renovando o grupo dos emancipadores para poder trabalhar nessa memória. Que fizeram a luta do sim e do não. E hoje nós estamos aqui, hoje, vendo Osasco ser protagonista no estado de São Paulo, no Brasil e fora do país também. Então isso nos deixa muito felizes e a gente está aqui. Eu estou no meu segundo mandato, na legislatura, ajudando ao desenvolvimento da cidade. Nossa, é muito bom, né? 61 anos de emancipação da nossa querida cidade de Osasco. Eu estou feliz de estar comemorando aqui, porque o meu marido foi o quinto prefeito dessa cidade. Isso já faz 50 anos que ele foi eleito e tomou posse em 73. Então eu me sinto, assim, sabe, feliz de ter participado dessa nossa história. E é muito bom, e hoje, eu nunca pensei que hoje estaria como vice. Então eu acho que o Osasco merece tudo o que está acontecendo, tudo o que o Rossi fez há 50 anos, que os outros prefeitos fizeram, que o Rogério Lins está fazendo hoje. porque a nossa cidade é grande, é próspera e está ficando assim. A gente conhece como o melhor lugar para se morar aqui na grande São Paulo. Então Osasco faz parte dessa grandiosidade que é o nosso país.